Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia! Gente, seremos breve! Temos a informação aí de que foi encontrado um cadáver lá no conjunto Gabriel Calume e a gente estava colhendo mais detalhes, se trata do senhor conhecido como Raimundinho, ele mora na quadra 3, casa 1, o corpo está na parte externa da residência e existe controvérsia entre se tem ou não sinais de violência, a gente recebeu a informação de que teria alguma marca de sangue mas a nossa unidade móvel já está lá nesse momento e parece que foi bote natural só que aqui a gente não escreve o parece, aqui a gente bota a informação segura por isso que nós vamos encerrar aqui e vamos entrar novamente para falar direto do local para que você tenha mais detalhes, tá bom? O recado hoje é só esse, vamos encerrar e vamos já voltar direto do Gabriel Calume para você ficar mais informado do que está acontecendo lá Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós Portal JC 24 Horas com você!